Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas opções de zagueiros para o Cruzeiro, até porque foi confirmado pelo Samuel Venanço de que o Cruzeiro deve ir atrás de mais, pelo menos, dois zagueiros para essa temporada de 2023. Quero até uma informação que eu já vinha comentando com vocês, não tenho corretas essa semana, principalmente porque antes da saída do Eduardo Broch já tinha necessidade de mais um zagueiro chegar, né? Isso mesmo antes do início da temporada, até porque o Cruzeiro quis, por exemplo, levar a contratação do paraguaio Bruno Valdez, que por pouco não se transformou em reforço do Cruzeiro. E agora então com a saída do Eduardo Broch, que apesar de não ser um zagueiro assim, nossa, insubstituível, era o capitão e titular do Cruzeiro, né? Então faz falta sim. Então o Cruzeiro deve ir ao mercado em busca de mais duas opções e ainda eu quero falar sobre dois zagueiros que, na minha opinião, da base do Cruzeiro deveriam ter mais espaço no decorrer de 2023. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal para ficar por dentro das informações, né? Aqui diárias do Cruzeiro. Então esse vídeo aqui saindo por volta de 5 horas da tarde. Vou ver ainda se vai sair mais um outro às 7h15, 7h30 da noite. Se não, só amanhã na quarta-feira, né? A partir das 11h30 da manhã. Vamos dar para você aqui o nosso vídeo. Eu dou um recado para vocês da Ole Players Bet, caixa de apostas esportivas, que está com boas cotações para os jogos no decorrer dessa semana, por exemplo, na Champions League, né? Na terça-feira, com várias partidas interessantes aí para vocês. Da Champions, por exemplo, Liverpool e Real Madrid, jogo às 5h. Tem também Frankfurt e Napoli. Além também do jogo da Recopa Sul-Americana do Flamengo, enfrentando o Independiente Del Valle. Esse jogo que vai ser às 9h30, nessa próxima, amanhã, né? Na terça-feira também. Então para você apostar aí com 100% de bônus, no valor do seu primeiro depósito, o link da Ole Players Bet está aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Ou caso você esteja assistindo aí pelo computador ou pela televisão, está aqui o QR Code também aparecendo na tela. Bom, então quero aqui comentar sobre algumas opções que eu separei no vídeo de hoje, até mesmo algumas bem interessantes, que poderia fazer papéis como zagueiro ou lateral, que é uma função que o Cruzeiro não olharia com maus olhos por decorrer dessa temporada de 2023. Primeiro aqui nesse vídeo é sobre o zagueiro Ricardo Graça, que teve algumas especulações de que o jogador poderia ser um dos alvos para o Cruzeiro, até porque o atleta tem hoje seus 26 anos de idade, tem jogado pela equipe chamada Jubílio Iwata do Japão, time da primeira divisão que por lá ele tem 24 partidas e duas assistências desde a temporada passada. O Ricardo Graça que surge, no caso, na base do Vasco, tem várias passagens pela seleção brasileira da categoria, não é um nome que eu acho que seria a solução dos problemas, mas um complemento de jogador, ali para o complemento do Enem, eu acho que seria uma opção razoável. Ele que surge no Vasco profissionalmente em 2018, joga até 2021, onde a melhor temporada dele foi em 2021, com 33 jogos, um gol e duas assistências, foram mais de 116 partidas pelo Vasco, tem contrato com a equipe do Japão até dezembro de 2024, foi um dos nomes especulados, vamos esperar aí, se tiver alguma atualização nessa história, eu trago aqui também para vocês. Outro aqui é a respeito do Antony Landazuri, ele que é lateral direito barra zagueiro, que estava no Fortaleza na temporada passada, onde estava por empréstimo, a equipe brasileira fez apenas 20 jogos na temporada passada, não conseguiu ter uma grande sequência. No caso, ele que pertence hoje ao Independente da Vale, tem contrato até dezembro de 2024, e assim, é um zagueiro que vinha se destacando no Independente da Vale, desde quando ele surge nas categorias de base. Não é à toa que disputou diversas sul-americanas e libertadores pela equipe equatoriana, e no caso, antes de ir para o Fortaleza, na temporada de 2021, foi muito bem, com 30 partidas, 3 gols e 3 assistências. É aquela coisa, ele não faz um papel como zagueiro, a principal função dele, mas pode fazer os dois, tanto o lateral direito quanto o zagueiro, acho que poderia ser uma boa opção, até porque o Cruzeiro não deve contar com gasolina nos próximos meses. Tem também agora apenas o, no caso, o William Formiga, ou o Igor Formiga, que não está totalmente adaptado, e, por exemplo, o William, que está ainda aos poucos, nesse processo de transição física, acho que o Anthony poderia ser uma alternativa, até porque o Independente da Vale ainda tem contrato com ele, é uma peça importante, mas tentou esse empréstimo no ano passado, que não deu muito certo, pelo menos aí pelo Fortaleza. Outro nome aqui que eu quero falar com vocês é a respeito do Rodrigo L., zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro que está há muitos anos, um futebol europeu, ele que surge na base do Grêmio, e é um nome que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, que, no caso, quando estava livre no mercado e tudo mais, que poderia ser um nome interessante. Surge no Grêmio a partir da temporada de 2010, 2011, onde era a peça titular, sai do Brasil com apenas 21 anos de idade para jogar na Itália, onde foi negociado com o Milan, né, passa no Milan e é emprestado para vários times da primeira e segunda divisão da Itália, como, por exemplo, o Regna, e também o Valens, da Itália, além também do Milan propriamente, ele joga apenas 8 jogos profissionalmente antes de ir para o futebol espanhol, que ele vai para o Alavés na temporada de 2016 e fica até o meio do ano de 2020. Pela equipe espanhola, o principal ano dele foi 2017 e 2018, com 36 partidas, mas sumando no total foram apenas 75 jogos, 3 gols. Passa também no Nortecom Flores, na temporada de 2021, na segunda divisão da Inglaterra, não tem muita sequência por lá, e está há um ano, basicamente, no Almeria da Espanha, onde tem tido bons números até aqui. A questão do Rodrigo Elio é a seguinte, ele já demonstrou que tem interesse de voltar ao Brasil e ele está em alta novamente na carreira, até porque das 22 rodadas da Liga Espanhola, no Almeria na primeira divisão, ele foi titular em 21 delas. Desde quando chegou no clube, já soma até aqui, 33 partidas, 3 gols marcados, foi peça importante também no Almeria, na reta final do ano passado. Acho o Rodrigo Elio um bom jogador, é aquela coisa, se ele tiver essa possibilidade de sair, seria uma boa opção, porque se você for pegar em relação a contrato, ainda tem mais duas temporadas, e tem um valor de mercado bem alto, igual eu falei para vocês, que no caso está avaliado em 15 milhões de reais. Mais outra aqui que teve, especulação no Cruzeiro, foi a respeito do Felipe Sampaio, que pertence ao Botafogo. Seus 28 anos de idade, e desde quando ele chegou em agosto, ano passado, no Botafogo, foi 21 jogos, na temporada passada, mas nesse ano, tem apenas 3 partidas até aqui. Ele chega, é titular absoluto, não é à toa que ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024. Então, é uma peça importante, mas tem perdido espaço, principalmente para esse ano agora, de 2023. É aquela coisa, teve especulações que o Cruzeiro teria interesse, eu acho uma boa opção, principalmente se você for pegar, que ele já tem uma experiência interessante, no próprio futebol europeu, porque ele sai do Santos muito cedo, e vai jogar no Boa Vista, de Portugal, fica 3 temporadas consecutivas, por lá, muda para o futebol da Rússia, passa ainda também, pelo Feirense, e Tondela, de Portugal, e joga uma temporada e meia, no Gingamp, da França, onde fez por lá, mais 52 partidas, e 2 gols, no futebol francês, antes de retornar ao Botafogo. Acho um nome interessante, tem que ver, se o Ronaldo, junto com o Botafogo, chegasse a uma cor, uma opção de empréstimo, por exemplo, eu acho que seria uma boa opção. Mais um aqui, que eu tinha comentado, no vídeo da última semana, a respeito do Federico Gattoni, que é um zagueiro, de 24 anos de idade, que pertence ao San Lorenzo, nome que é uma boa opção, mas eu vejo que teria, que ter uma compensação financeira, aí que eu acho que ele ia pegar bastante, porque é um atleta, que vive uma fase muito boa, e tem um valor de mercado, próximo da casa, dos 4 milhões de reais, dos 4 milhões de euros, então 20 milhões de reais, que eu acho que seria um pouco complicado. Além disso, ele já teve especulações, por exemplo, no futebol espanhol, do Sevilla, que é um dos times cotados, para contratá-lo, desde a temporada passada, então apesar de achar um ótimo jogador, tem chamado a atenção, de alguns clubes, principalmente na América do Sul em geral, eu vi alguns times, igual o Boca Juniors, River Plate, interessados no jogador, que atua pelo San Lorenzo, mas aqui no Brasil, eu não vi nenhum time, por exemplo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, não especulando, jogador, que tem sido um dos destaques, mais de 38 jogos, na última temporada, com 4 gols e 1 assistência, isso jogando como zagueiro. Vai lembrar também, que outro nome aqui, pelo Cruzeiro, foi o Vitor Hugo, zagueiro que atua pelo Trabesport, da Turquia, jogou muito tempo no Palmeiras, foi um dos nomes consultados, mas também pega um pouco, nessa questão, de valor de mercado, e contrato, porque, ele está avaliado, na casa dos 5 milhões de euros, 25 milhões de reais, e tem contrato, até dezembro de 2024, não acho que seria uma contratação tão fácil, jogador que, se você for pegar para analisar, seria a melhor opção possível, desde quando ele chega na Turquia, em 2020, em agosto daquele ano, já foram mais de 78 partidas, 8 gols, e uma assistência, fora que ele surgiu muito bem, no América, passa ali depois para o Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, fica de 2015 a 2017, foram 125 partidas, 17 gols marcados, nesse período pelo Palmeiras, até ser negociado, com a Fiorentina da Itália, onde joga 2 anos por lá, é aquela coisa, eu acho que o Cruzeiro, realmente precisa de 2 opções de zagueiros, mas, eu particularmente, iria com algumas alternativas, que temos na categoria de base, como por exemplo, o Everton, e o Juan Santos, dois jogadores que, vem chamar a atenção, o Everton muito mais tempo no Cruzeiro, né, zagueiro de 20 anos de idade, que inclusive foi convocado, para o Sul-Americano Sub-20, e fez apenas uma partida, antes dele se lesionar, mas deve voltar, nos próximos, nas próximas semanas, atleta que pelo Cruzeiro, jogou profissionalmente em 2021, onde fez 13 partidas, e em 2022, apenas 2 jogos, no comando do Pesolano, eu particularmente, daria mais espaço, para o Everton, que nas últimas 2 temporadas, no Sub-20, 44 partidas, e 4 gols, além também, de várias convocações, por a Seleção Brasileira, e o outro, é o Juan Santos, que veio do Palmeiras, na temporada passada, ele tem 19 anos, chega para o time de base, e foi titular absoluto, né, 15 partidas, um gol, foi campeão, inclusive, com o Palmeiras, na Copinha, em 2022, e profissionalmente, ele fez aquela sua estreia, contra o Grêmio Novo Horizontino, o Juan Santos, então, a expectativa, era ele ter, muito mais espaço, nesse início de ano, e nem iria, por exemplo, para a Copa São Paulo, que não foi o que aconteceu, né, mas acho que ser uma ótima opção, deve voltar, entre março e abril, desse ano, enfim, os dois que tiveram problemas físicos, né, porque senão, certamente, teria espaço aqui, no time do Cruzeiro, e enfim, quero que você deixe aqui embaixo, também, nos comentários, o que você acha, né, desses nomes, se poderiam ser, boas alternativas ou não, para a temporada de 2023, eu vou deixar esse outro vídeo aqui, ó, que eu trouxe nessa semana, dando um complemento, né, sobre alternativas, para o time do Pesolano, está aqui na tela final, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, e o link da Ole Players, também, aqui na descrição.